Botaram fogo na estátua do Borba Gato. O grupo que assumiu, que fez isso, se chama Revolução Periférica e eu tô aqui pra dizer que realmente o nome é perfeito. Periférico é aquilo que tá longe do centro, que tá longe do âmago, que tá longe do ponto focal e eles perderam o ponto focal. Eles botaram fogo numa obra de arte que era contestatória em si e queimaram um personagem que eles não sabem quem é. Eles estão na periferia, é bom eles chegarem ao âmago, ao centro da questão. Eles podem aprender isso no canal Buenas Ideias.